Olá, signo de Ares, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui a este canal. Eu me chamo Marina e hoje eu estou aqui para trazer para você uma leitura atemporal, intuitiva, com ressonância musical. Já estamos aqui com a sua caixinha de música, tem várias músicas atemporais, inclusive se você quiser deixar uma sugestão nos comentários, deixa aqui por favor, se você não conhece essa leitura, eu te convido a ficar, dê uma oportunidade a essa leitura que você pode se surpreender demais com ela. É uma leitura que serve para a Sol, Lua, Ascendente, Júpiter e Vênus em Ares. Se você estiver lidando com alguém desse signo, venha aqui dar uma olhada, pode ser sim que a espiritualidade, através de mim, esteja sim falando diretamente com você durante essa leitura. Lembrando de que é uma energia geral que cai na mesa que eu vou estar passando para vocês, peguem apenas o que ressoar e o que não ressoar liberte para o universo, dê uma olhadinha nos seus signos fortes no mapa para verem se alcançam maior ressonância. Se você não conhece os aspectos do seu mapa astral, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para que você possa fazer o seu mapa astral e se conhecer melhor através da astrologia. Também vou deixar o link para você entrar em conversa comigo direto no WhatsApp, se você sentir no coração a necessidade de fazer uma leitura particular. E o catálogo digital da minha irmã Sila Duarte, que trabalha com adesivos e joias de unhas, inclusive estou usando aqui, sempre uso. E convido você a ficar até o final, porque se você gosta desse tipo de trabalho, eu vou mostrar aqui alguns produtos dela. Ok? Ares, recados dados. Está aqui a sua caixinha de música. Eu peço que você se concentre e nós vamos pedir aqui ao universo a sincronicidade perfeita para que a música que a gente vai aqui sortear, né? Ela faça parte do corpo do seu oráculo, mais uma carta do seu oráculo, uma peça-chave dele. Ok? Vai fazer um pouquinho de barulho, mas vamos lá. Por favor, universo. Gratidão. Aqui, a sua música. E nós vamos iniciar a sua leitura com três energias do Tarot do Oxo. Segura a curiosidade aí, que eu já vou te revelar essa música para você. Gratidão, universo. Vamos lá. Três energias, por favor, para o signo de Ares. Compreensão. Compreensão. Tem uma energia aqui forte de alguma coisa que chega para vocês falando além da ilusão. Olha, é como se fosse algo novo e ao mesmo tempo é algo que é direcionado para vocês pela espiritualidade. Eu ia falar que era algo do passado, mas aqui poderia ser algo do passado por conta da energia do julgamento, que é além da ilusão. E aqui no fundo do deck, nós temos o oito de copas, o deixando ir. Pode sim ser uma energia do passado. Se você não quer saber de passado, livre-arbítrio, né, gente? A gente passa aqui as energias. Lógico, é uma leitura geral, não precisa ser necessariamente amorosa. Pode ser algo que você tenha deixado ir, por algum motivo você precisou soltar, né? Você não pôde concluir, pode ser um projeto, pode ser um sonho. Lembrando, projeto, energia das projeções. Algo que você almejou, algo que você visualizou, que você queria cocriar, mas precisou deixar para trás por algum motivo. E aqui o que eu te falo, que a espiritualidade, isso aqui é como se fosse feito para você, né? A compreensão é muito essa energia, se for um relacionamento, é algo que adquire essa compreensão. Porque por algum motivo não pôde ser vivido, teve uma chateação, teve um término, né? E aqui existe essa compreensão que também é um cavaleiro de copas, é algo que lhe é ofertado. E é energia divina, né? Energia do julgamento. Vamos ver, vamos ver aqui qual a música, vamos entender aqui melhor o que a espiritualidade quer te passar. Signo de Ares. Muita energia de água, Ares tá bem emocional. Olha só, olha isso. Essa música, Final Feliz, do Djavan com Jorge Versilo, que fala justamente disso, né? De alguma coisa... Olha a compreensão. Chega de fingir. Eu não tenho nada a esconder. Então, é lógico, alguém passa a compreender as coisas de uma maneira diferente agora, né? A compreender o outro. Pode ser que tivesse um relacionamento condicionado a algo. Que precisasse ficar oculto por algum motivo. Chega de fingir, eu não tenho nada a esconder. Agora é pra valer. Ou seja, é o momento. Momento do julgamento. É agora a hora. Haja o que houver, eu não tô nem aí, eu não tô nem aqui pro que dizem. Eu quero é ser feliz. É uma felicidade que está ainda no inconsciente, né? Tá ali, você tá projetando essa felicidade. Você quer ser feliz do lado de alguém. E aí fala, pode me abraçar sem medo. Pode encostar sua mão na minha. Pode ser um relacionamento que tenha algum tipo de condição. Pode ser um relacionamento também que envolva a homoafetividade. Mas isso não vai ressoar com todo mundo, gente. Então, compreensão aqui da parte de vocês. A mesma carta que tá aqui na mesa, tá? Então, nós vamos cantar um pedacinho dessa música. Eu peço que vocês se conectem. Cantem comigo. Se vocês não souberem, se vocês se conectarem com essa letra, eu peço que vocês busquem ela no YouTube. Busquem ela em outra plataforma. Escutem com o coração. E vamos nos conectar aqui com essa letra. É assim. Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Haja o que houver Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar tua mão na minha Meu amor Deixa o tempo se arrastar Sem fim Meu amor Não há mal nenhum Gostar Assim Oh meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Meu amor Gente Não prestem atenção na minha voz Não é o concurso Não estou no The Voice Na verdade A intenção dessa leitura O que eu tô aqui buscando criar com essa leitura É realmente o nosso contato com a música Eu acredito que a música é sim um oráculo Ela trabalha como um oráculo Ela tem uma função de túnel do tempo Tem vezes que a gente consegue sentir até cheiros Até sensações Momentos nostálgicos Muitas vezes a música chega na nossa vida pra nos acalmar Pra nos agitar também Mas pra nos trazer também uma confirmação E é isso que eu sinto aqui Cantar também faz se conectar a letra Entender melhor a letra Interpretá-la Então aqui é realmente um momento Onde as coisas não foram Não puderam ser vividas Em seu potencial pleno Então aqui chega um momento Onde alguém fala Ou você fala pra pessoa Ou a pessoa fala pra você Chega Chega de fingir Chega de esconder Eu agora quero vivenciar isso Não tem problema nenhum viver esse amor Por que teria? Por que que a gente vai deixar Vai ficar só no pensamento É só nas projeções Por que que a gente não vai conseguir viver isso Que é tão bonito Não tem nada pra ser escondido aqui A gente até a chama da vela Meu Deus Mas vamos entender melhor aqui Gratidão Gratidão, universo Por favor Tem bastante alecrim nessa vela Olha isso Teve um afastamento Teve um afastamento Por conclusões precipitadas aqui Tá? Três de espadas Um afastamento Que foi feito por uma questão É... De incompreensão De medo De assumir as coisas Né? De se Se expor diante das pessoas Já tem um aqui Olha Eu falei expor Eu vou aceitar nessa ordem De se expor Diante das pessoas Então aqui Há um afastamento Que envolve Um medo De se expor É... Perante as pessoas É... Vou deixar que a rainha de copas Caiu por último Então aqui Há o corte Esse corte É... Áries Ele me vem como Uma infantilidade Uma imaturidade Pra lidar com uma questão Que envolve sim O... Olha aqui no fundo do deck O dez de espadas Né? É... Finalizando sim o ciclo Que é cansativo Mas essa imaturidade Assim, olha É um exemplo, tá gente? Eu não quero assumir Essa relação Então o que é que eu vou fazer? Eu vou... Se é que você não quer me assumir Eu vou embora Tem uma birra aqui Pra muitos Não é nem não querer assumir Porque tem medo Porque não quer Porque quer esconder Mas sim Por esperar o momento adequado E aqui é como se alguém Não quisesse esperar Né? E aqui Pode ser a pessoa Que vocês estão lidando Eu não quero esperar Pra viver isso Eu quero se você tiver Que me assumir Que seja agora E aí essa pessoa Por uma birra Por uma infantilidade Digamos assim Ela vai Ela vai E aqui eu sinto Que de alguma forma Essa pessoa volta O julgamento Volta arrependido Volta arrependido E agora com compreensão Pode ser que vocês Estejam lidando Com alguém De câncer Peixes ou escorpião Ou que vocês tenham Esse signo forte no mapa Mas aqui eu acredito Que é alguém Que vocês estão lidando Porque essa pessoa volta Depois de ter Simplesmente tomado A atitude De se desligar De vocês Por uma birra Porque vocês não queriam Assumir algo Eu sinto vocês Ares Ou pode ser vocês Também Tá? Com essa energia Só de querer agir Eu quero que aconteça Eu quero fazer acontecer Eu quero que lógico A gente assume Todo mundo Fica sabendo logo Pode ser vocês Também, hein? E aqui vocês Redando com uma pessoa Pouco mais Contida Uma pessoa que Calcula melhor Aqui pode ser que você Tenha se chateado Tenha sido infantil Agora eu quero Já que você não quer assumir Eu vou terminar com você Eu não quero saber Aí faz esse corte Mas aqui Se for você Ares Você tende a Retornar com essa pessoa Porque Pelo menos Entrar em contato Pra mostrar Que agora você Tenha essa compreensão De que não é bem assim De que não é Tão simples Pegar e Assumir algo Sem Então eu sinto aqui Que tem Os motivos de vocês Pra que algo Não seja assumido De uma forma Tão imediata Assim Então tem essa Compreensão aqui Mais uma energia Só pra fechar aqui A sua leitura Por favor Universo Gratidão Gratidão A sacerdotisa A sacerdotisa A sacerdotisa É aqui no fundo do deck Olha aqui o final feliz Aqui Olha o final feliz De vocês aqui O 10 de copas E a sacerdotisa Ela vem me falar Que o que não foi vivido Que tava guardado Dentro de vocês Nessa relação É o potencial pleno Que vai ser vivenciado Por vocês O que era só projeção Isso vai ser vivenciado E esse amor Vai ser explorado No seu potencial máximo A sacerdotisa Também é uma carta Que fala de coisas guardadas Ocultas Segredos Então E por serem segredos Você acaba não podendo Viver da melhor forma possível O máximo que isso pode dar Porque tem que sempre estar ali Oculto Sempre ser ocultado Mas aqui O final feliz De vocês Tá aqui Nessa mesa Basta que se tenha Compreensão Aris Se você tomou Atitude precipitada Tem que parar Com um pouquinho Baixar um pouquinho Esse orgulho E Se reconectar Com essa pessoa Primeiro Buscar a compreensão Dentro de você Para que você possa Não perder Um final feliz Na sua vida Não perder Um amor verdadeiro Na sua vida Ok Aris Eu vou mostrar Para vocês agora Os adesivos Então gente Esses são os famosos Adesivos De unhas Que eu tanto falo Quem faz é a minha irmã Sila Duarte Inclusive Eu estou usando aqui Olha esses De olho grego Que coisa linda Adoro essas coisas A minha irmã Está lá na Bahia Ela está fazendo Uma pronta entrega Essa semana Com um valor especial No frete Então entre em contato Com ela Ela vai te tratar Com muito carinho É minha irmã Também Vocês fazendo isso Vão estar me abraçando Também É Ajudar no crescimento Do trabalho dela Então eu sou muito grata Por isso Tem as joias também Tá Ela trabalha Com muito carinho Muita dedicação E eu sou muito grata Se você for lá Ela vai te tratar Com todo carinho Todo amor Ok? Ares É isso que eu tenho Para vocês hoje Eu espero do fundo Do meu coração Que eu possa ter Te ajudado De alguma forma Deixe seu like Se inscreva nesse canal Compartilhe Para que essa mensagem Alcance mais pessoas Isso me ajuda muito Um grande beijo Um grande abraço No seu coração E até a próxima leitura Gratidão